E aí pessoal, tratando aqui a tripa aqui para fazer a linguiça, eu boto a tripa de molho, ela vem salgada, bota ela de molho, você fica um tempo de molho na água com vinagre, aí depois a gente vai selecionando ela, vai tratando elas, bota a água nelas, tá vendo, aí aqui você consegue já fazer a expansão delas, né, verificar se tem algum furo nela para você resolver, descartar, e você já expande, porque ela vem seca, bem seca, mesmo botando de molho, ela vem colada na água, aí a água já vai fazendo a expansão dela, tá vendo, Depois eu só vim aqui, com a mão assim, para escorrer a água. Aqui bem hidratada, prontinha, boa elasticidade para fazer a linguiça. Continua aqui dentro, ainda dentro da água também, a água com vinagre, e a gente vai fazendo isso aqui com todas. Para o fio. Pegamos aquela de lá, tá vendo? Se você for tentar fazer direto, pode dar uma rasgada, então eu prefiro fazer assim, e você aproveita e identifica também algum furo na tripla. Beleza? Dá o like, se inscreve no canal, e aguarda que tem mais vídeos para frente, ok? Diversos assuntos, mecânica, marcenaria, pedreiro, viagem, tudo o que eu fizer na minha vida, vou mostrar para vocês. Show? Isso aí. Diversos assuntos, mecânica, marcenaria, pedreiro, viagem, tudo o que eu fizer na minha vida, vou mostrar para vocês. Diversos assuntos, mecânica, marcenaria, pedreiro, viagem, tudo o que eu fizer na minha vida, vou mostrar para vocês.